Fala aí galera, como é que vocês estão? MacOS, Windows ou Linux? Qual você escolhe? Eu costumo dizer o seguinte, né? O MacOS é como você estar assim, naquele hotel de luxo, na beira do mar, né? Tudo bem decorado, bonito, organizado e funcional, né? Bem assim, você está além dessa beleza do luxo, tudo aquilo você está em uma localização muito boa. Ou seja, você tem a funcionalidade muito boa do hotel, no caso aqui desse exemplo. E você tem aquele acabamento primoroso, aquela atenção aos detalhes, né? As coisinhas ali, cada coisa no seu lugar, tudo muito bonito, muito estético, combinando uma coisa com a outra. Tudo mais, tá certo? É que nem você ir trabalhar de Porsche, moleque. Você vai trabalhar de Porsche com o terno da Armani, assim, ó. Aquela coisa premium, aquela coisa tudo legal, né? Você vai trabalhar num escritório legal, bem organizado. Ou na sua casa mesmo, só que uma casa bem organizada, né? Uma casa legal, uma casa bonitona. Um Airbnb, né? Sabe aqueles negócios de startup, né? Aqueles locais bonitos, com aquelas paredes com desenhos. Um lugar que dá vontade de você ir, né? O Maciose, ele é essa ferramenta, assim, tão legal, tão bem feita, que te dá uma ajuda na motivação, né? Aquela história, mano. Você vai, sei lá, velho, você vai ir num restaurante, numa hamburgueria, né? Acho que aqui pra São Paulo é muito sensível esse exemplo. Você vai numa hamburgueria gourmet, onde tem aquele hambúrguer artesanal, que além de delicioso, ele é lindo, ele é bonito. Você vai comer ele, ele vai ficar feliz. Mas isso daí é um Maciose, tá certo? É uma coisa, assim, diferenciada. E com certeza isso impacta, né? Na qualidade do seu trabalho, né? Pelo menos eu sinto muito isso na pele. Eu vejo que, mano, trabalhar com Mac é sensacional. A melhor coisa que tem... Dá até vontade de trabalhar, velho. Você olha aquelas letras bonitinhas ali. A funcionalidade, a forma como tudo é construído, né? Inclusive pra você que trabalha remotamente, você puder ter um notebook, né? E não um desktop. A melhor coisa que tem é aquele touchpad com alguns recursos ali, uns comandos de gesto. A forma de você clicar com o botão direito. Poder dar um tapinha pra você poder afundar o seu dedo e segurar pra arrastar alguma coisa. Você poder rodar as coisas assim. Isso faz uma diferença, galera, pra você usar o notebook. Fora que ele é fininho, né? Ele é uma peça de design, né? Uma peça de decoração. O Mac você pode deixar ele em cima da mesa, ele é bonito. Não é aquela coisa cheia de fio pra tudo que é lado, não. Maciose, eu acho que é o primor de tudo. É o ápice da coisa toda, né? Ele consegue unir a parte bonita, que ninguém tem, nem o Windows tem. Apesar que o Windows é mais bonito que o Linux. Mas assim, é um acabamento bem feitinho. Sabe aquela história da parede? Vamos comparar o Maciose com as outras, né? O Maciose é aquela parede que aqui é azul e aqui é branco. E nessa curvinha aqui não tem uma marquinha de tinta, não. Passando pra cá nem pra cá. Não só da parte visual, né? Mas também da parte de estrutura, né? Porque o hardware do Mac e o software, eles conversam muito bem. Isso vale pro iPhone também, né? Vale pros outros produtos da Apple. Então, pra você ter o prazer de usar uma máquina nessa no seu dia a dia, faz muita diferença, galera. A coisa que eu amo no Mac é você tá fazendo qualquer coisa. Qualquer coisa que você imagina que você tá fazendo no Mac ali. Você simplesmente fecha ele. Depois, quando você abre, você continua de onde você parou. É como deveria funcionar, né? Não é que nem no Windows, que às vezes você fecha o notebook e na hora que você abre já tá voando exceção. Você já tem que reabrir as coisas e reiniciar. Não. Como é que eu consigo ficar meses com ele sem precisar reiniciar? Isso é mágico, né? Ainda mais pra gente que usou o Windows a vida toda. Já usar o Linux. Usar o Linux. Vamos tentar pegar essa metáfora dos locais ainda, né? Usar o Linux é como ter um camping na beira de um mar lindo, tá certo? O mar é lindo. Ele tá bem localizado o camping, com a paisagem maravilhosa. Aquilo que tá fora do Windows é... Sim, recurso. O recurso é muito bom. Tem muito recurso e tal. É uma ferramenta muito legal também. Só que ela peca muito no acabamento, tá certo? Só que ela te paga esse pecado do acabamento justamente no custo, né? Porque é grátis. Assim como o camping. Se você for comparar o camping com o hotel de luxo, o camping é de graça. Praticamente, tá certo? Só que o camping não tem nada. O camping você vai ter que, sei lá, cagar no mato. Você vai ter que levar a sua barraca, né? A barraca aqui seria uma comparação com a sua habilidade mesmo, né? Porque o Mac, por exemplo, trabalha sozinho. Ele tem muitos recursos que o Linux tem. Só que a diferença é que, assim como o usuário avançado consegue explorar, uma pessoa iniciante também consegue explorar, né? Então, o Linux tem essa característica assim. Ele tem muita coisa boa. Só que você precisa ter bagagem pra usar ele. Você precisa ser um puta de um cara técnico ali pra conseguir fazer as coisas nele. Embora algumas coisas do Linux são até mais fáceis do que do Windows, né? Por exemplo, a coisa que eu amo é aquele tal do apt-get. Você pode instalar as ferramentas com aquilo. E o Mac também tem coisa parecida, né? Eu não sei se o Windows tem. Talvez até tenha. Mas eu sei que o Windows é aquela coisa. Você baixa o setup, pelo menos era, né? Eu não sei como é que tá hoje em dia. Pode ter evoluído. Baixa o setup, tem que ficar clicando, aceitando o termo de licença, next, next e tal. É muito mais trabalhoso. Agora no Linux, tu vai lá, apt-get, pronto. Acabou. Tá instalado o bagulho. É claro, às vezes você tem que aceitar um termo de licença, alguma coisa assim. Mas por ser open source, né? Enfim. Mas o Linux, ele pega nessa parte do acabamento. Acho que isso é o grande defeito do Linux, né? Só que isso é compensado pelo custo. É como você ir trabalhar na sua bicicleta de chinelo, tá ligado? De shorts. É maravilhoso. Uma sensação de liberdade enorme. Só que não te protege da chuva, nem do frio. E algumas vezes você precisa sujar a sua mão ali. E ter um conhecimento da mecânica da bicicleta. Pra você ir lá e colocar aquela corrente no lugar quando ela solta. Quem anda de bicicleta, quem nunca teve isso, às vezes tá indo pro lugar. Sua corrente quebra no meio do caminho. Ela solta, não quebra. Ela solta. Aí você tem que ir lá e sujar a mão de graça pra pôr a sua corrente no lugar. No Linux é a mesma coisa. Não que o Linux quebre, mas você precisa estar abrindo o terminal toda hora pra instalar as coisas, pra configurar. Algumas coisas não vêm configuradas, né? Às vezes, por exemplo, você vai botar um pendrive no Linux. Não é fácil. Não é só você plugar lá e beleza. Não, mano. É complicado. Você precisa ir lá, abrir, dar um comando, não sei o que. Claro, tem alguns que até automatizam isso. Mas quando eles automatizam, o Linux é o perfeito exemplo daquilo, velho. Se tem uma parede azul aqui e uma branca, entra na junção das duas. Quando você olha de pertinho, a tinta tá passando por cima, tá certo? A tinta azul fica na parede branca. A tinta branca fica na parede azul. Que é o mundo, né? Muita coisa é assim no mundo, tá certo? E o Linux, ele é assim. Ele é um sistema que não é tão bem acabado, tão bem finalizado, né? Na finalidade, pode dizer aqui que nem aquela oficina de bairro. Aqui é uma metáfora automotiva. Oficina de bairro é assim, mano. É barato e resolve o problema. Só que o chão é todo sujo de óleo. As paredes são meio encardidas, tá ligado? Não é um ambiente assim que você é que nem um Mac. O Mac, você vai lá. Você se sente bem naquele ambiente, né? Agora o Linux não, moleque, o Linux é um negócio assim, é parrudo, é pau. É pra resolver o problema, tá certo? Pra fazer funcionar e o custo-benefício acaba compensando muito, né? Eu gostei também de usar o Linux. Já usei por um tempo a programação também o Linux. E achei legal, assim, a única parte que eu acho que é desagradável é quando não tem interface gráfica, né? Mano, você tem que ficar dando comando e tal. Eu particularmente não gosto, somente quando é tela preta. Eu não sou esse tipo de programador. Eu sou um programador mais... Eu gosto de coisas visuais, né? Eu gosto de coisas bonitas. Eu adoro uma IDE com texto colorido ali. Me ajuda muito a ver e entender as coisas, né? Agora o Linux, quando é só terminal, terminal, aquelas coisas... E quando tem aquela interface gráfica, parece que ela é mal acabada, assim. Às vezes aparece e some as coisas ali. Não tem aqueles efeitos de transição. Essas coisas que fazem... São detalhes, né? Mas que fazem a diferença. São detalhes tão pequenos de nós dois. Mas, assim, se isso tem um lado, né? De ser uma... Do usar ela é menos agradável. Por outro, por ele não ter essas firulas, esses detalhes de acabamento. Acaba sendo uma ferramenta que pode ser muito leve o Linux, né? Eu instalei o Lubuntu numa máquina mesmo que tinha um Windows antes, né? Meu, a máquina voou. Ela parecia outra máquina, tá certo? Então, pra quando você tem poucos recursos, não existe nada como o Linux. Principalmente porque você tem as versões leves dele, né? Por exemplo, o Lubuntu, né? Um L na frente do Ubuntu. É a versão do Ubuntu que ela é simplesmente leve. Totalmente leve. Tem interface gráfica, assim, bem básica. Mas, mano... Assim, funciona. Só que não é aquela coisa que te dá aquele tesão de abrir. Que nem o MacOS você abre. Aí você vai... Puxa, assim. Tem aqueles gestos. Não, o Linux, ele é root, né? Assim, ele é aquela ferramenta... É... Pesada, tá ligado? É pra trabalho. Vamos dizer assim que seria uma ferramenta pesada. Um trator. Um negócio que funciona. É feio, barulhento, fedido. Mas que funciona e tem muito potencial. Só que você tem que saber manusear ele pra obter esse potencial, né? Como um carro de corrida lá. Aquele carro que não tem os bancos pra ficar mais leve, pra correr mais. Tem aquele escapamento pra dar mais potência. Fica aquele puta barulho. Aquela direção dura. Mesmo em movimento, o carro de direção é dura. Mas marchas são difíceis de engrenar, né? Mas ele corre mais do que qualquer carro comum, né? Só que é desconfortável. É feio. É mal acabado. Essa é a questão do Linux. Só que é barato, né, galera? É barato não. É de graça. E por último aqui, temos o Windows, né, galera? Nossa, eu mesmo trabalhei muitos anos com Windows. Aquela comparação de local, né? Se o Mac é um hotel de luxo na beira do mar. O Linux é um camping na beira do mar. O Windows é um escritório cheio de regra, com dress code, numa região central de uma cidade, tá certo? É aquela vida sem sal que todo mundo leva, né? O Windows, ele lembra você trabalhar e pagar boleto. Trabalhar e pagar boleto. É a vida clássica, a vida padrão. Isso é o Windows. Essa é a analogia do Windows, né? É você ir trabalhar no transporte coletivo lotado. Ou, às vezes, até de carro. Mas você tem que usar aquela roupa social, porque é uma empresa, assim, ainda antiga, né? Com dress code. O Windows muito lembra muito essa formalidade, né? Esse lugar comum. E essa coisa que, às vezes, ela não funciona direito, tá ligado? Ele é caro e não funciona, né? Acho que essa é a grande questão. Perto dos outros, né? Perto do Mac e perto do Linux, ele não funciona. Por mais que ele seja mais polido, mais amigável do que o tal do Linux. Mas, no final das contas, ele... É aquelas coisas que, mano, ele não funciona. E quando ele funciona direito, você não... Não bate palma, porque você fica com aquela sensação de que não é mais que obrigação. É o que você espera do Windows, né? Porque o Windows, ele tem um certo nível ali. Quando você tá fazendo algumas coisas, ele funciona bem. Só que aí, de repente, do nada, ele vai lá, pum, tela azul, tá ligado? Ele vai lá e trava. Ou, às vezes, você fecha seu notebook. Quando você vai abrir de novo, mano, acabou. Você tem que começar tudo de novo. Tem que reiniciar, né? Eu trabalhava com o Windows todos os dias. Eu reiniciava minha máquina. Eu desligava no final do dia, por exemplo. Ligava no outro dia. Ou então, se ela ficava ligada lá por fazer algum processamento, alguma coisa de madrugada. No outro dia, quando eu chegava, a melhor coisa que eu fazia era desligar e ligar de novo. Porque se eu fosse trabalhando com ela, ela ia ficar cada vez mais lenta. Ia começar a dar erro, dar essas coisas. Então, o Windows, ele é que nem uma repartição pública, tá certo? É um negócio que não funciona. É lento. É caro, assim. Não é tão bem decorado. Tudo bem, a repartição pública tem alguma decoração ali, né? Pra gente voltar nessa analogia aqui. Mas é aquela decoração feia, meio velha, assim. Não é com algo de bom gosto, de novos ares. Não. É como um escritório limpinho, um escritório clean, né? Se o Mac é aquele prédio de startup super bonito. Aquelas coisas modernas aí, que te dá vontade de vestir uma camiseta Gola V, tá ligado? Um Apple Watch, né? Colocar um tênis, assim. Descolado. Não, o Windows não. O Windows é aquele cara de terno, é o dress code, é aquela carga toda ali. Mas, ainda assim, não é o chinelo e a bicicleta, né? Do Linux, tá certo? Porque ele te oferece um pouco mais de conforto, de usabilidade do que o Linux. Mas, por outro lado, ele é caro, não funciona direito, assim. E eu acho que o que peca o Windows é que ele é o lugar comum. É aquela coisa que você usa desde os seus, sei lá, 5, 10 anos de idade, quando você começou a usar computador. Provavelmente você começou com o Windows, né? Então você já tá ali, com 30 anos, usando aquela porra. E, normalmente, é a mesma versão, né? Normalmente, é o Windows XP ou o Windows 7. É coisa velha, né? Dificilmente você vai usar o Windows mais novo que isso. E aquela coisa que é obrigação. A empresa te deu uma máquina. Você não foi lá e comprou uma máquina pra você e fez isso, não. Não é um notebook que você vai trabalhar remotamente. O Windows é uma desktop, é um bagulho de mesa ali, ó. É trabalho presencial, é você tá na empresa. É você tá usando um computador, muitas vezes, pior do que o que você tem em casa. Você fica 8 horas trabalhando naquela porcaria daquela máquina. Sendo que você poderia usar um bring your own stuff, né? Você trazer sua própria coisa pro escritório. Trabalhar, às vezes, você tem um puta de um computador em casa. Você tem que ficar usando aquele Windows velho da empresa, tá certo? Não pode nem atualizar, porque ainda tem sistema que usa Internet Explorer da empresa. Então, quando você vai fazer o HTML, você não pode usar os recursos todos. Não pode usar toda a coisa, porque roda no IE5, roda no IE6. Então, o Windows é essa coisa, né, galera? Mas tá aí, ele é funcional. Apesar de todos os problemas, o Windows alimenta muito as bocas, né? É uma coisa que funciona, tá certo? Mas, perto do Linux e do Mac, mano, tá no chão, tá ligado? Principalmente pra programação, né? Ele funciona, só que, mano, tem coisa muito melhor, né? No caso do Linux, que é grátis, inclusive, né? Quando você adquire um certo nível de habilidade, você pode muito bem migrar do Windows pro Linux. Que é uma ferramenta melhor. Embora ela não esteja acabada, mas o Windows, por mais que ele tenha algum acabamentinho ali, Algum efeitinho bonitinho, mas é uma coisa tão passada, que tudo já tá de saco cheio daquilo. De tanto olhar pra aquela tela, tanto olhar pra aquela porra. Ver aquelas mesmos erros, né? Então, não dá, velho. O Windows é foda. O Windows é o lugar comum, é a vida cinza, preto e branco. O Windows, no mundo dos sistemas operacionais, seria o equivalente a trabalhar sua vida inteira só pra pagar boleto. Ficar a semana inteira esperando chegar a sexta-feira, pra no final de semana você ficar deitado ali, só descansando pra segunda de novo, de tão cansado que você ficou da sua semana. O Windows é isso, é o clássico, é o padrão, é o antigo, é o que já não tem mais graça.